E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Hoje é dia 17, 15 horas. Hoje de manhã a gente aprendeu a fazer a bazuca e as munições. Agora já estamos mais tranquilos, dá pra gente seguir de novo. Ah, tem a nossa mineradora aqui, cara. Bom, essa mineradora aqui não pode ser fabricada, tá gente? Vou mostrar ela aqui, deixa eu ver, mineradora. Eu tava vendo o negócio desse bag pra nós fazer, mas eu não tenho ponto ainda, sabe? Auto miner, somente loot. Então só se você achar não pode ser feito o craft dela, ok? Vamos ver o que ela vai dar. Mas tá aí, né? Vocês viram que eu peguei uns trequinhos aqui, né? Peguei cano, né? Pedra e não sei o que aí. De qualquer forma tá aí. Tá minerando pra mim, né? E outro dia... Eu acho que vai um dia pro outro você pode pegar minerodinho. Não sei se colocar num lugar específico onde tem carvão, assim, tipo assim. Ela vai pegar carvão. Acho que não, tá? Mas daí tem que testar. Eu tirei ela de lá. Ah, pra pegar ela na mão daí, pra tirar daqui. Usa a chave inglesa, tá? Pra pegar ela. Ou eu usei a... A álgebra pra pegar a minha de volta. Tem um pouco de gasolina, mas já, Tião? Fica consumindo muito. Eu tô de dispenso, gente. Nessa época de apocalipse zumbi, né, gente? Bom, então vamos fazer uma missãozinha, né? De boa. Nós somos com os pontinhos no marretão. E já era por hoje. Ah, talvez eu... Eu tenho que fazer uma missão de noite com vocês, né? É que assim, eu tava botando ponta que a gente fez esse esquema da bazuca aí. Pra poder começar a fazer uma missão de noite. Também outras coisas, né? Que sem a bazuca não vai dar certo. Estamos recém na missão, né? Na missão level 3. Às 4, o bicho vai pegar. E ainda tem a área radiativa pra gente visitar, né? É isso? É uma academia, né? Fitbox, é? Fitbox? Vamos lá, apanhar um pouco, né? Ah, esse prédio aqui eu não conheço também, gente. Vamos lá, então. Tem que conhecer e não conheço, né? O que era pra ter? Era pra ter dinheiro aqui, ó. Esse prédio que não conhece demora 50 vezes mais, né? Deixa eu tirar esse troço aqui do mapa que tá marcado aqui. Essa marca limpe área, né? Eu imagino que seja nesse prédio aqui, né? Tá aqui na frente, ó. Bora. Tem que olhar tudo quanto é coisinha aqui. Vamos lá. Só deixa eu ver se tá pra correr aqui. A derrubada do... A derrubada, né? Vocês viram quanto de vida que ele já tem? Ai, que susto que foi isso, cara! Me esconder aqui atrás. Obrigado por abrir a... Isso, vem bem correndo, ó. Eu não posso ir muito longe. Tá, tu vai vir pra cá ou não vai? Eu desgraça num policial, tio. Se babando todinho. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Eu vou ficar de noite aqui, hein? 16 horas eu começo a brincar, né? Brincar com o policialzinho. Nós temos que encontrar... Eu acho que o caminho, gente, vai ser... Nós encontrarmos uma arma lendária pra nós matar esses bichos. Vocês viram quantas pancadas foi e não matou? Por isso que eu mexi estamina no troço, né, cara? Ah. E aí? Tchau, tchau. Esse cara toca fogo na gente, agora que eu vi, você vagabundo. É, tamo indo, tá difícil. Não tá fácil, viu, gente? Nós fizemos uma boa armadura e uma arma lendária, senão vai ser... O pessoal disse que no futuro isso aqui vai ser muito pior, lá na terra destruída, todo mundo tá correndo de lá. Assim, é bem complicado, sabe? Tá quebrando a primeira, ele abre. Não, não vai sumir, senão. Não, abre sim, tia. Por que que eu não tô abrindo esses armários que se troço? E pegando esses portos aqui. Olha aí. Ah, não. Que deva, ok, velho. Olha, peguei três bolsos nesses armários, gente. Ai. E esses bolsos aqui, gente, é muito importante. Vamos sentar aqui no banheiro e mexer nos bolsos. Eu tava olhando justamente isso aqui, ó. Antes, ó, dos bolsos, das coisas aqui pra gente fazer. E tava falando, pô, precisava fazer uns bolsos, hein, cara. E aí vem aqui... Porque isso aqui dá dois, ó. Nós temos aqui embaixo da gasolina, tá fechado pra nós, né? Porque isso aqui dá pra botar na roupa, gente. Aqui eu já tenho, ó. Tanto é que eu já tenho. Ah, para, tia. Mas como que eu já tenho por tudo, tia? Ó. Ó, tá aí embaixo da gasolina. Liberou, né? Aqui dá por, então. Pra nem saber. Se dá pra por lá, dá por aqui também. Não, aqui não dá, né? Vamos exagerar que eu quero botar na bandana. É, daria pra botar um na calça, eu já tenho, né? Pra botar um na camisa, eu já tenho. Então, não foi tanta vantagem assim. Mas conseguimos mais um espacinho, né? Ok. Estão vendo que eu vou me atrasar, né? Estão sentindo dramear. Então, aquilo que tá chaveado é só meter o troço ali e abrir, ok? Vamo lá. Cadê? Eu quero sentar naquela bola. Cadê os umbibombados, cara? Não é bombado, mas é melhor que a linha, né? Ai, ai. Por isso que eu trouxe um golendo, né, gente? Não! Não! Para, pai! Nossa, que trouxa, cara. Sabe que eu tenho que fazer uma cagada pra um minuto, né? Deixa eu ver. Esse aqui não dá pra botar nada de bolso, nada dessas coisas aqui, né? Esse aqui só vai um, tá? É só de um desbloque, né? Ok. Vamo lá, derrubar um pouquinho de resistência. Vamos dar nessa bola que eu só derrubo. Ah, vamo sem medo. Nós só com bazuca, né? Vamo ser homens. Ai, ai. Vai passar aqui, tio. Vamo ser homens. Vamo ser homens, rapaz. Eu não quero ser homens, é muito trabalho. Olha quanto que eu fiquei de vida. É, vai ser homens isso aqui, cara. Eu não tô vendo coisa boa pra nós no futuro, gente. Eu vou comer isso aqui só derraiva agora. O que é isso? Bem peixe. Batata com peixe? Mas também olha aqui o que que subiu aqui pra cima, né, tchê? Da onde que tu saiu, animal escroto? Eu já fiquei só com duas granadas. É que eu não fiz granada ainda, tá? Eu liberei ontem. Eu acho que a granada me liberou agora, né? Aquele ponto que a gente botou também ali, né? É. Tá ali. Mas eu não quero coisa, cara. Não, ainda está bloqueado. É, mas eu liberei... Ai, vou ter que fazer o diagrama disso aqui. Vamos jogar em casa. Mas é. As que tem, não tá tendo muito, sabe? E tá me fazendo... Eu tô com pouca granada. Olha o troço que eu tomei. Não me deu vida suficiente. Eu tinha que botar mais ponto também, né? Tem ali em Factory, alguma coisa assim. Pra onde é que vai? Você joga aqui pra baixo, agora? Eu vim daqui, né? Aí, aí, tio. Dá uma explicação pra gente, aí. Ai, ai, ai. A gente veio daqui, né? Oh, yes. Será que eu tenho que subir mais aqui? Eu não vou pular pra aquele prédio, ó. Ah, esses aqui que dá o ácido. Olha aqui. Uia! Ah, velho, que tão desse aqui, ó. 90 de saúde, bão. Não sei o que a gente tem que fazer. Vamos ver se vai ter ácido. Vê, não. Não veio antibiótico aqui, cara? Eu não tenho mel. Não. Olha ali. Não. Não, não, não. Tá bom. Aonde que tá esse lugar pra sair daqui, pra subir, pra avançar? Tem que ser aqui fora, né? Não tem outro espinicamento. Ah, tá aqui a escada. Eu vou jogar, usar a bazuca aqui. Parece que tá molhado. Olha que bonito, gente. 18 horas, vambora. Eu vou usar a bazuca aqui. Eu já puxei. Pra nem sair. Não vou apanhar a tua. Não tem ninguém. Eu acho que isso aqui também dá aquelas partes. Ai, que brancos que isso aqui vai dar. Não sei se estava trancado aqui fora ou não. Pronto. Está destrancado agora. Tá, e cadê os 600 zumbis invocados? Eu tô com a bazuca na mão. Não. Senhor, por favor, vou conseguir te matar. Morreu? Vamos abrir rapidão. Esse aqui eu vou matar o zumbi. Nossa, parecia tão limpo. Não tinha nada, né? Um storage de pocket. Não me interessa muito. Aqui vem esse livro pra isso. Uma coisa. Ah, aprendendo a fazer ovo, né? Não quero que ele caia lá embaixo. O que ele vai apanhar muito vai ter que usar a granada. Tá, mesmo, né? Eu vou ter que usar o rocket launch. O tempo já está ficando em situação. Eu não peguei antibiótico. Vamos quebrar essa caixinha aqui. Amanhã nós vamos fazer uma missão no dia. Nós vamos fazer uma de noite, tá? Uma de dia. Mais uma dessa. E uma de noite. Desse level. E a próxima vai ser virada de... Do 3 ou 4. Vamos ver qual é a roupa. Ah, aqui tem alguma coisa boa. Essa aqui tem... Vamos modificar essa aqui. Vamos botar essa armadura aqui que dá 2 armaduras, né? Aqui dentro. Dá algo que ele não tem. Essa aqui ser o pior que a minha. De fogo eu não quero. Essa aqui está com... Isso aqui é lixo. Estou sentindo que isso aqui é lixo. Mas não custa testar, né? Tá, vamos lá. Vamos entregar os troços para o 3. Para ver o que a gente ganha. Já era. Não tem o que fazer mesmo, né? Voltei o comerciante. Pegamos o loot bom. Agora a gente vai naquele parkour... Aquele parkour amedrantador, né? Tá, vai ter que não vai cair nesse buracinho aqui agora. Cadê o zumbi que vai testar esse troço na cara? Vem cá, rapaz. Vamos ver se essa massa aqui é massuda. É, é um lixo. Lixo. Então vale quanto? Acho que nem para vender não vale. 210, repara com o quê? Será que eu vou usar o reparo kit esse aqui? Eu vou reparar uma só para ver quanto é que ela vai. 201. Não sei se valeu gastar o reparo kit também, né? Mas tá aí. Bom, vamos voltar lá no trailer e entregar isso aqui. É que assim, na próxima... Eu não vou fazer só a missão. Eu quero fazer mais uma coisinha em casa. E uma missão, né, gente? Eu quero fazer uma coisa em casa. Ou a bolsa. Alguma coisa assim para nós liberar, né? Fazer uma forja, alguma coisa que está precisando. E a gente faz a missão. Que é amanhã de manhã. E amanhã de noite a gente faz uma missão noturna daí. E a próxima é para virar. Então esse é mais ou menos o calendário que a gente vai fazer. Nesse level aqui de missão, né? Nós somos a três, né? A três de noite já vai esse osso. Mas nós com a bazuca a gente não tem problema, né? Vamos ver quantos zumbis vai atrair nessa situação, né? Eu vejo sempre os caras morrendo de infecção, cara. Sempre esse estoco aqui em todos os modos, tudo que a gente... Teve um modo só que a gente jogou que não vinha esse mel mais nem varando, né? Mesmo assim eu descobri a técnica do machadinho melado, né? Só os mais veteranos sabem do que eu estou falando. E aí que eu consegui pegar bastante mel, né? O machado meladinho. Mas sempre teve, né? Tá, uma padeaço de... O cadinho a gente já fez, né? Vamos pegar padeaço, arco composto, que é mil e duzentos para vender, apesar que eu nem quero tanto dinheiro assim, né? Esses zirotes que vão selecionar também, e o arco composto então. É, dois mil e quinhentos de coisa, né? Eu não gosto de fogo aqui, cara. Vendi tudo isso aqui de uma vez, pronto. Peguei e já vendi. Esse é o mapa do tesouro também, para ver o que vem dentro do tesouro. Isso aqui eu tenho que guardar, é uma coisa que a gente pode fazer, ó. Também não agora, né? Se quer encasar agora, vamos lá cavar esse tesouro agora, então. Pronto, tá, vamos lá. É, que... Bah, 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 vamos lá, pronto. 619 metros, rápido, eu vou lá. Em 3 segundos fácil, eu tenho a alga. Eu quero vender essa massa aqui. 20 horas, o cara vai cavar o troço e vai ficar de noite, né? É, baraco. Por favor, me compre isso aqui. Não retornos, o negócio está terminado. Agora, peguei, f***. Que big bog, que rapaz, big bog, ninguém tem bog aqui, mais. Cadê o mapa? 600 metros, vamos lá. Vamos lá que dá tempo, tio. Pra não ser que eu caia dentro, um buraquinho assim aí não sai, né? Aí demora. Aquela acerração capetuda só pra atrapalhar, né? Como é que bacana você vender esse cara? Dá uma sensação de medo essa acerração, né? Eu agora já não sinto tanto, assim, medo, sabe? E não é porque eu não sinta medo dos jogos, né? Eu sinto. Só o fato é o seguinte, cara, que... Eu tô gravando, parece que eu tô falando com vocês. E eu tô realmente falando com vocês, né, gente? Então... 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 Eu vou dar na pena, meu Deus. Agora eu quero ver que eu forrer. Né? Aqui eu já pego margila, ó. Olha o tamanho desse círculo, cara. Aqui não dá pra bugar a cabeça, né? Aqui não dá pra bugar a cabeça, né? Aqui não dá pra bugar a cabeça, né? Aí esses zumbis, cara, quando vem, começam a vir, assim, gente, é terrível. Tô sentado, porque... Eles se atrapalham no tempo, né? Vou acabar até diminuindo o tiro aqui por isso que é bom ter a bazuca também né se cai uma horda dentro de um lugar disso aqui tu não consegue sair né se não tiver bem uma arma boa tu mata eles ali dentro mesmo tá é não dá para isso não tiver de águia no tesouro aqui deu para ver o que esse tesouro é tão enorme essa linha aqui né caramba isso aqui achei ai cai da minha cabeça eu vou acabar bem agora vamos ver se vale a pena se você tem uma arma lendária que tem para ir sim né eu dei zumbi só vai cara não veio porcaria nenhuma que dentro que lixo de tesouro em já não fica recomendado aí pra cavar essa tranqueira. Ah, se não acharam fraco também, né? Tinha que vir pelo menos uma arma lendária, essa difícil de achar o tesouro. Em dois, três, uma mirinha. O que que é mirinha, cara? Quer mirinha? Vocês querem mirinha? Ninguém quer mirinha, velho. Só pra salientar aqui, eu odeio mirinha, tá? Isso aqui que nós vamos ter que liberar, ó, gente, pra matar bem os bichos. Vamos ter que fazer essas mecas. O problema tá aqui, ó, gente. Eu vou ter que cavar agora pra pegar mais uns pontos. Eu tenho que pegar uns dez pontos aqui, cara. Eu não sei se tem um bôster pra tu ganhar mais... Experiência, não vi. Utilista, arqueador, portão de eletrocutor, potentes, maus, esquerda... Não, arquearia... Não tem. Tá, muito bem, gente, eu vou pra casa agora, né? Se mirar um pouquinho até amanhã de manhã. Pegamos só lixo, a missão deu pouco, A bazuca não foi tão necessária. A gente vê alguma coisa amanhã de manhã, esses quatro, cinco pontos que eu vou pegar. É isso aí, gente. Esse aqui foi mais um videozinho. Olha que escuro que ficou. De Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui, gente. Mamãe. Até mais, valeu. Nem apareceu o bicho, hein? Tchau.